Tinha meu amor Calma, calma Não quer chorar tanto Eu já estou filmando Calma, calma Meu Deus, não precisa chorar tanto Calma aí Nem parece que é ela Quando ela toma banho Olha só Vai ficar bonita Vai ficar bonita Calma Tô filmando, tá? Eu já tô filmando Vem cá Eu já tô filmando, tá? Segura ela, só que eu tenho que esfregar ela Calma Segura ela, assim, tá? Calma, calma Calma, calma Tô filmando ela, tá? Vai jogar ela só na cama? Nem parece que é ela, né? Calma, meu amor Calma, meu amor Calma as orelhas Passa a patinha pra ficar limpinha Olha Não chora, não chora Olha 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 Agora vamos pra outra patinha Outra patinha dela Olha Calma Eu não gosto de banho não Ela chora mais quando eu... Ela lambeu o shampoo Não pode, vamos ver Segura ela aí Ela vai fugir da gente Ela Ela chora mais no banho Do que quando eu tô na vacina É E ela tá tomando banho pra tomar vacina, ó Olha Vai ficar limpinha, meu amor Olha Meu Deus, coitado Ela chora tanto Banho não dói, tá? Agora é de trás Será que pra cachorro filhote o banho dói? Não Ela tem medo porque ela tá na água Tá diferente Ela tem medo dos diferentes, né? Não, 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 não Calma Calma Ela tá lameda, só perde Olha Calma, calma Deidinha, pega do shampoo Meu Deus Põe um pouquinho na sua mão Ai, viu Eu não tô com medo Meu Deus Meu Deus Estão ouvindo o choro, Gaia? Ela nem parece que... Estrega aqui, ó Estrega, é isso Igual quando lava a chão O homem já vai acabar O homem já vai acabar Só que o limite só dá três minutos Isso, vai estregando O filho divulgou Amém, olha Ele pisando molhado aqui Vamos limpar a pepeca Vamos limpar a pepequinha Dela, né, meu amorzinho Fecha uma foca Calma Calma Vai me estudar Calma Tem que ficar tudo limpinho, meu amor Ela vai mudando na hora que é dela Eu esqueci A gente não vai acabar muito forte aqui, não É, olha Assim, ó Assim, olha Olha Já tá acabando Parece que ela não roubou Porque ela fica com... Ela fica lambendo e chorando Que estranho Meu cachorro deixa aí Deixa nos comentários, tá? Agora a mãe vai abrir Vamos tirar o sabão, tá? Abra o quê? A água Agora a gente vai tirar o sabão Pode ir me tirar o sabão Eita